Ruxa 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 C4 Os dois no bomba Os limites só existem se você não deixar existir O poder surge em resposta a uma necessidade Não em resposta a um desejo Em cada um de nós Existe um poder oculto pra ser despertado Eu acredito que a maioria das pessoas Não conhece o potencial que elas são Desperte o seu poder Desperte O seu instinto superior Eu estive a vida inteira superando os meus limites Por isso posso dizer o impossível não existe Tudo é possível para aquele que insiste Uma nova transformação irá romper os seus limites Maiores inimigos pela frente é o que eu espero Roubendo por desafios eu nunca me desespero E não diga que não posso confessar o que eu quero Pois minha força de vontade é do tamanho do universo É Você consegue perceber A expressão em meu olhar fala mais do que pode ver Com pilas mudam de cor Aumento meu poder Na face dos inimigos eu vejo que vão tremer Exposta o seu poder de luta e faça esse favor Mande seus ataques mande eles quantos for Bate pra valer Eu aguento a dor Mas espera ver meu instinto superior É bom lembrar Eu posso apanhar Mas acho melhor correr Quando eu me levantar Bate pra valer Eu aguento a dor Mas espera ver meu instinto superior Sai da frente A minha impura e ferve novamente Não tô de brincadeira vejo meu ranger de dentes Nada me assusta tenho coração valente Não importa se pra mim é imbatível o oponente Eu penso que pode vencer tão facilmente Eu voltarei mais forte E isso será sempre Sempre Estou de pé na arena e sigo em frente Os deuses irão ver um mortal surpreendente É Você consegue perceber Diante dos deuses é notável meu poder Inúmeras batalhas superei para vencer Eu vim de muito longe na hoje que vou perder Meu coração é bom mas não há pose da vontade Quando eu fechar minha mão pra você pode ser tarde E mesmo que você tenha todas as qualidades Meu instinto é superior Tenho rara habilidade Não é fraco aquele que tem que se levantar Fraco é aquele que não quer se superar É com você player tal É bom entrar É Eu posso apanhar Mas acho melhor correr Quando eu me levantar Bate pra valer Eu aguento a dor Mas espera ver Meu instinto superior Ele pegou, ele pegou Não pegou Não pegou Mais uma vez Eu vou continuar E nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto Vamo lá É Tamo junto Vamo lá Olha Que que é o cara que viu? Ah 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 Ah